Vai mais uma aí. A próxima aqui é do Carlos. Boa tarde a todos. Minha pergunta para o Renato é a seguinte, o que ele acha das altcoins, se tem o mesmo potencial do Bitcoin a longo prazo? E como é que ele avalia o impacto das criptomunidades baseadas em inteligência artificial no mercado atual? Todas as altcoins que eu já tive conhecimento são ataques de engenharia social para te roubar, para tomar seus bitcoins e sua riqueza. Ethereum? Qualquer uma dessas? Solana? O SEO da Ethereum foi em colúdio com o pessoal do JP Morgan, que controla fisicamente, eles são donos da infraestrutura, da Infura e de tudo mais. O Ethereum foi criado desde o início para que os criadores fossem donos de 70% da base e agora eles recebem 70% do fluxo, que é POS. Tipo assim, é totalmente desde o início planejado para ser um golpe de expropriação. Você já viu alguma? Várias promessas criminosas lá. Se o pessoal da Ethereum não fosse íntimo de autoridades políticas americanas, já estaria todo mundo na cadeia. Agora, voltando. As altcoins, em regra, elas são ataques de engenharia social para lhe roubar. Só que para o Bitcoin elas são boas, porque elas são formas de fazer testes de coisas que podem ser futuramente adotadas em segunda camada. Agora, elas são mais para aquelas pessoas que confiarem nelas que vão perder o dinheiro. Não é isso ou não? Dogecoin? Então, você não conhece nenhuma altcoin. É porque Dogecoin já é meme, já é uma shitcoin, mas tem umas que propõem soluções reais. Por exemplo, o Ethereum... A criação do Ethereum tem gravação dos criadores. Se você lê as propostas do ICO, você vê que aquilo aí foi totalmente mentiroso e criminoso desde o início. As pessoas que são donas do Ethereum, eles já desfizeram transação para definir o interesse dos amigos dele diversas vezes. Não é centralizado, não passa no teste de Rio e são títulos imobiliários ilegais. Inclusive, essa é a principal argumentação do Saylor para dizer que there is no second best. Inclusive, no dia que o juiz ou de uma autoridade administrativa dos Estados Unidos quiser, vai prender todo mundo. E vai fechar. Lembra do Bonobo que dizia que era um soldado e um cabo que ia fechar o STF? Pois é, é um oficial de justiça. Não precisa nem de um soldado e um cabo que fecha o Ethereum. Quantas pessoas você conhece que rodam um nó de Ethereum? É viável você rodar um nó de Ethereum dentro de sua casa? Nem os criadores rodam. Só que rodam os nós, são os donos, porque são donos de 70% e vão continuar sendo eternamente, porque são donos da moeda e do fluxo de caixa. Se você quiser participar de um esquema desse, que os donos continuam sendo donos, você pode participar do dólar, do real. O real, inclusive, mudou menos de política monetária nos últimos seis anos que o Ethereum. O Ethereum toda hora muda. Ah, vai imprimir X, Y, não sei o que. O Brasil é mais... O real é uma merda, mas é mais previsível, não é ou não? E você já viu a lata do cara do criador do Ethereum, do Vitalik? Não. Não dá para confiar naquele cara, com aquela cara. Nada de bom pode sair daquele cara. É isso, é o que eu falei aqui. É necessário. As pessoas precisam que os governantes, que os testes, sejam meio retardados mesmo. Você não pode colocar uma pessoa inteligente... O DF também tinha aquela cara meio... É isso, ele era um testa. Como a mulher... É um cara de maluco, meu. Ele fazia orgia. Dá ligada. É isso. Todos esses caras, eles têm que ser idiotas. Esses são testas. Esses caras tivessem muita inteligência, eles passam a ser perigosos. O cara parece um esmigo. Isso. Você já viu o Biden falando? O Biden está dando umas dilmadas aí, meu Deus. Dilma vai ser presidente do mundo mundial, não é isso agora? Tipo assim, imagina o discurso dela, mais velha ainda do que já estava na época. É isso. Eles precisam que esse tipo de gente seja governante. Esse tipo de gente é muito menos perigosa, né? Você já escutou falar numa teoria que os caras falam do clown world, que as coisas que acontecem no mundo são tão absurdas que parece que o mundo é regido por palhaços sádicos. Tem um. É o cara que bota o Biden na presidência e ele fica falando aquelas coisas. Parece que é para tripudiar do povo mesmo. Tipo assim, ô seu babaca, olha quem que manda em você. É um gagá. Ou a Dilma, presidente do banco. Tem um analista da União Soviética que defectou, que fugiu no final da década de 70, chamado Yuri Bezmenov. Ele explica que isso são técnicas de dessensibilização. É para desmoralizar mesmo. Para a gente achar normal isso aí. É para você perder a fé de que você pode fazer alguma coisa contra isso. Isso. Eles cometem crimes publicamente, fazem questão de mostrar que eles são criminosos e tudo mais, para você ver que não adianta nada reclamar. Exatamente. É um processo de dessensibilização. Na Coreia do Norte está todo mundo passando fome e tem uma foto lá. Todos são gordos e felizes, não é isso? Você que diga que não é, né? Não quer? Na verdade, só tem um gordo no país, não é isso? O mais gordo do país é uma família. Só tem um cara gordo no país, não é isso? Nem a família do cara é gorda, né? Tem mais aí? Eu toquei só os áudios aqui porque tinha muita coisa. Tá. Então os áudios limpamos. Limpamos. Foi? Tem alguma coisa no YouTube de interessante? Eu estou entrando no YouTube aqui de novo porque eu fechei sem querer. Mas enquanto isso dá para ler alguma do Telegram aqui. E o Alan não veio para esse encontro aqui, essas coisas aqui de São Paulo? Pô, boa pergunta. Ele semana passada foi para um negócio de evangelização lá no Espírito Santo e sumiu, velho. O telefone dele não está atendendo. Não sei nem se ele está vivo. Vou ter uma semana que eu não tenho notícia dele. Será que já começaram os expurgos? Será, rapaz? Rapaz, se tiver algum parente de Alan aí, de Alan Shuram, pode mandar me ligar aí, rapaz. Se ele estiver preso e tal, arranja um advogado aí para dar uma visita aí, fazer uma bescopos. Opa. Estou achando que ele já foi o primeiro a cair. Um abraço para o Alan também, que ele é co-autor, escreveu com você o livro. Ele é o dono do projeto, ele é o dono, ele toma conta, ele vai atrás de editora, coloca na Amazon, em diagrama, ele é formado em negócio de design e tudo, né? O William mandou aqui. Tem um cara falando da Cardano. Tem alguma coisa? Era uma das moedas controladas lá pelo cara da FTX, né? É da mesma turma. Inclusive, esses caras, esses caras são os donos da guerra da Ucrânia. Essas ajudas, o americano está mandando 20 vezes o orçamento militar brasileiro para lá, deve voltar 20% ou 30% em doação de campanha democrata. Eles são o operador, tipo o mensalão. A FTX era o esquema de receber o dinheiro da Ucrânia, que o filho do Biden lá recebia bilhões, milhões da Burisma como executivo, nem falava idioma local, não é isso? Para mandar, para financiar os caras, para esses caras mandar ajuda para a Ucrânia, para pegar um percentual disso para financiar a campanha democrata. A FTX era o mensalão americano, eles elegeram dois terços dos deputados e senadores americanos atuais. Cara... O quê? Eu tenho uma pergunta aqui sobre isso, Renato. O cara que está mandando a pergunta aqui, que ele não está comprometido com essa coisa... Me perdoe o incomodar. Inclusive, todos os autos executivos eram obrigados a fazer parte de orgia com droga e tudo mais filmado, nas Bahamas. Eles mesmo relatam isso. Me perdoe. Com colateral. Diga. Para poder ter como chantagear o cara depois. Você vai me trair? Eu tenho uma foto sua estuprando e matando a comida de ozeano? Exatamente. Então, o cara que não... O cara que está raciocinando ainda em real, ou seja, o fim do cara, o fim, lucrativo dele é sempre o real. Então, ele quer comprar o Bitcoin como um meio para botar mil reais e tirar depois cinco mil. Compre a Bolívia, vai na Argentina lá, o banco está pagando 60%, compra peso argentino, vai lá. Para esse cara é viável comprar altcoin, né? Porque ele está pensando em real. Ele está pensando no legacy, né? Trocar um golpe por outro, né? É trocar um golpe por outro. Eu preferia recomendar a ele que fosse no banco argentino lá, você consegue 60% por ano em peso. Vai na Venezuela, você consegue dos 2 mil por cento, né? Se a inflação é 4, né? Se você quer aumentar o número lá, você vai aumentar o número lá em Bolívia, não é isso? Ou acompanhe seu saldo em real e bote lá Bolívia Zimbabuano. Toda vez vai aumentar o quanto você tem, não é isso? É só você acompanhar em Bolívia. Você quer numericamente? Eu vou acompanhar em peso argentino. Pelo amor de Deus, né? É vantagem você trocar, como é o nome da moeda lá do Sri Lanka, que os caras estão jogando fora, jogando fora a moeda na rua, não vale nada, não compra nada, não tem gasolina no país, não tem nada. A lira agora, que os caras desvalorizaram 90% em um dia. Pelo amor de Deus, você vai trocar a lira turca por peso argentino. Você está trocando merda por vômito, né? O que que falta? O que? Porra, o que? Qual é a virada de chave que falta para o cara parar de raciocinar em real como sendo o fim, o objetivo final e começar a pensar em Bitcoin? O que tem que acontecer? Tem um artigo meu. Por que o juros é negativo desde 2008 no Substec? Lá ele demonstra que comprar dólar, na maioria dos cenários, ganhava da Bovespa. Comprar ouro em qualquer cenário relevante, ganhava da Bovespa em 70 anos, em 60 anos, da B3. Tipo assim, ganhava em alta. Em alta é a B3, ganha na maioria do índice, porque geralmente quem está com essa de uma cacete sai do Bovespa. Tipo assim, entra no Substec e dá uma lida lá, você vai entender que inflação é um aumento da base. E se você não conseguir um aumento da base de retorno, você está perdendo dinheiro, você está salvo. Mesmo que você não compre Bitcoin, porque você vai atrás de pedra, de arte, de coisas que são reais na reserva de valor, né? Como é que é o seu Substec lá, pra galera achar? Renato Três Oitãos. Alguma coisa assim. Digitar no Google, Renato Três Oitãos, Substec. Substec aparece. Substec é um repositório de textos. De textos. O do Guilherme, o Guilherme Bandeira, ainda melhor. O Guilherme é doutor, filósofo e tal. Um cara que tem uma linguagem muito mais simples. Porque o que eu estou falando lá é de número, é de gráfico. Muitas pessoas podem não entender isso. O Guilherme explica mais com alegorias, com exemplos, né? Isso, coisa que as pessoas que têm dificuldade com o número, eles que aumentam o gráfico, o cara tem que ir no Trading View, tem que ir no Banco Central pra ver, né? Isso, eu digo, olha, o aumento média de X. A maioria das pessoas tem dificuldade com o número, não é isso ou não? Sim. Guilherme o quê? Guilherme Bandeira. Guilherme Bandeira. Substec, tipo um Medium. É tipo um Medium isso. Saquei. Tem alguma do YouTube? Tem uma aqui, peraí, deixa eu só encontrar. O William perguntou aqui, pergunta pra ele o que... Qual o caminho correto para tentarmos nos ajustar como seres humanos pensantes? Obrigado. Jesus? Jesus, não existe um... Volto a dizer, o principal artigo de todas as ciências sociais é o problema do uso do conhecimento humano. Tem pessoas que pagariam pra ser só domizadas, né? E tem pessoas que pagariam pra não ser só domizadas. Eu não tenho como dizer qual é a preferência do outro, né? O que é melhor pra si mesmo. Foi o que o Petri falou, né? Ah, você pode querer ir pro inferno, você pode querer o cavalo, o cachorro, o do seu o que lá. Você pode querer o que você quiser. E eu não sou capaz de julgar você. Como colocaram na parábola dos trabalhadores das vinhas, você não pode julgar. Se o dinheiro é meu, não me alisto a fazer o que eu quiser com ele, né? Quem disse isso não fui eu, foi Jesus Cristo, não é isso? Eu não tenho como dizer o que é melhor pros outros. Eu tenho como dizer a minha verdade para mim, o que é que eu acredito, não é isso? Eu não quero ser comparsa. Eu não quero ser escravo. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas querem ser escravas. Elas trocam a sua liberdade por segurança. O problema é que se sabe, há mais de 12 mil anos, que quando você troca a liberdade pela segurança, você termina sem nenhum dos dois. Quem disse isso foi Tucídides. Teve pais fundadores também que disseram isso. Mas as pessoas não entendem isso. Tem pessoas que querem aprender pelos erros dos outros e tem pessoas que querem aprender pela dor anal. Se você quer aprender pela dor anal, eu não posso fazer nada, nem isso não. Não tem gente que quer aprender com a própria dor. Você vê todo mundo errando, você vai lá e quer fazer o mesmo eu. Você vai contribuir 40 anos no INSS, vai, contribua, você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai estar num país que tem 20 velhos para cada criança. Quem é que vai sustentar você? Quem é que esse real vai vir ou de onde? Os países da Europa que envelheceram. Tinha estatais aqui. A energia elétrica da Bahia é de Berdrola. O lixo da Bahia é da Sueza e da França. Quais estatais brasileiras no interior vão ficar mandando recursos para aqui para esse país? O Brasil é um exportador de gente. Um exportador de gente de qualidade. Você acha que nos próximos anos a gente vai conseguir reter as pessoas? Os melhores alunos, os melhores professores de todos os cursos foram embora desse país. O Brasil vai conseguir reter os melhores acadêmicos, engenheiros, profissionais. A galera vai embora ou vai ficar aqui? O que acontece quando os melhores saem do país? Vale a pena ser vagabundo ou vale a pena ser honesto nesse país? O que determina se um país é rico ou pobre são instituições. É o que vale a pena no país. Vale a pena investir num lugar onde vale a pena ser vagabundo? A questão é essa, não é isso? Renato, obrigado pela participação aqui. Quer divulgar suas redes sociais? Como é que o pessoal te acompanha na internet? Eu não tenho uma pegada relevante na internet. No Twitter é Renato 3838 Bitcoinheiro. E no Substack eu tenho artigos e tal que pode ser do interesse da maioria das pessoas que é 381 Substack. Agora, se vocês quiserem receber, tudo que eu tenho para dar para vocês está no livro Bitcoin Redpill. O livro Bitcoin Redpill tem de graça no Kindle, no Rumble, tem ditado, tem de graça infinito, tem na livraria da Refúgio Bitcoin, tem na livraria do professor Alexandre Costa, tem em todo lugar, tem no Mercado Livre de 30 reais o livro se você quiser impresso. Você já bota lá em PDF e aparece de graça na internet. Se vocês quiserem alguma coisa, o meu objetivo inclusive de vir aqui é de evangelizar pessoas para ler o livro, nem que seja de graça ouvir, para que elas tenham a oportunidade de ser salvas como eu tive. Eu só gostaria de dar o que eu gostaria de ter recebido em vez de ter errado muitas vezes pelo erro, né? Valeu, tchau. Quer terminar alguma coisa? Pô, Renato, é um privilégio poder te ouvir, viu, velho? Pô, do caralho. Muito obrigado. Valeu. Então as redes sociais do Renato estão aí na descrição? Beleza, Twitter e Instagram, né? Muito obrigado pela participação, valeu.